Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu tô de férias, em Copacabana, longe dos negativos, quero camarão e sombra. Água de coco pra refrescar minha mente, ela pisou no meu cordão, me achou linda e atraente. Aperto stop e ela sorri quando apertei o meu colete pra andar de esqui. O meu rolê, vou aproveitando junto com meus parceiros, e a noite vai chegando. E a noite vai chegando, então vem! No meu apê, tiro selfie do horizonte, já sobe mais uma foto. Quando eu vejo, você curte, chamando inbox, perguntar se eu vou pra onde. Ainda deixo comentário que se amarro no meu look. É outro nível, bandida, você percebe. No camarote, no rosto uma Juliette, pra complementar, degustar, tequilo e cirox. Se jogar na vibe, com nóis é estourando o norte. Com nóis é estourando o norte. Entra na vibe, então sente a maresia. Água de coco que é pra refrescar. É só lazer e energias positivas. Pra tirar a ziga eu tomo um banho de mar. Pra tirar a ziga eu tomo um banho de mar. Pra tirar a ziga eu tomo um banho de mar. Eu tô de férias, em Copacabana, longe dos negativos. Quero camarão e sombra. Água de coco pra refrescar minha mente. Ela pisou no meu cordão, me achou linda e atraente. Aperto stop. E ela sorri quando apertei o meu colete. Pra andar de esqui. O meu rolê. Vou aproveitando junto com meus parceiros. E a noite vai chegando. E a noite vai chegando, então vem. No meu apê, tiro o selfie do horizonte. Já sobe mais uma foto. Quando eu vejo você curte. Chamando inbox, perguntar se eu vou pra onde. Ainda deixo comentário que se amarro no meu look. É outro nível bandida, você percebe. No camarote, no rosto uma Juliette. Pra complementar, degustar, tequilo e cirox. Se jogar na vibe, com nóis é estourou no norte. Com nóis é estourou no norte. Entra na vibe, então sente a maresia. Água de coco que é pra refrescar. É só lazer e energias positivas. Pra tirar a zi que eu tomo um banho de mar. Pra tirar a ziga eu tomo um banho de mar Pra tirar a ziga eu tomo um banho de mar Eu tô de férias em Copacabana, longe dos negativos, quero camarão e sombra Água de coco pra refrescar minha mente, ela pisou no meu cordão, me achou linda e atraente